No último final de semana, houve uma polêmica novamente citada no nome da zoonose aqui de Rolim de Moura. Fazia um tempo já que a gente não ouvia falar, mas veio uma pessoa que se intitula, que é Grupo de Voluntário de Proteção aos Animais aqui do município, acabou vindo aqui tirando algumas fotos e fazendo um vídeo ali no canil falando que os cachorros estavam passando fome e estavam sendo maltratados aqui no centro de zoonose do município de Rolim de Moura. Existe sim um estoque de ração até agosto, para a quantidade de animais que nós temos e até mesmo no caso do aumento em relação à captura. Temos no almoxarifado da prefeitura um estoque de pelo menos 50 sacos de ração. Já foi direcionado à Secretaria de Saúde um ofício solicitando que seja providenciada a ração para os próximos seis meses após agosto. Em relação à questão aos cuidados dos animais e o trato com os animais, ele é feito conforme a orientação dos nossos médicos veterinários. A quantidade de ração para alimentação diária, a limpeza das baias ou das celas que eles permanecem. Então a limpeza é feita na parte da manhã, no primeiro horário e o tratamento também. Após a tarde, após as 16 horas é feita uma outra limpeza e retirada a ração que sobrou. Por quê? Essa ração não pode permanecer no recinto, até mesmo porque ela vai aumentar a contaminação, o risco de contaminação dos animais. E além das rações do município, quantos que você receberam, quantos quilos de ração foi recebido aqui? Então, essa parceria vem de um projeto de um colega nosso, que é o Anderson Lins. Ele foi procurado pelo pessoal que faz medicina veterinária na UNIR para poder auxiliá-los em uma gincana. Ele já tinha um projeto em mente e ele passou o projeto para o pessoal, auxiliou eles na questão da organização, da preparação da gincana. E com isso ele pediu que fosse direcionado a nós 33% da ração arrecadada, que deu um total de 250 quilos. Esses 250 quilos, pela quantidade de animais que nós temos aqui, dá para 30 dias.